Não tem Não tem Mano DJ G Terror da zona norte não tem jeito Se ela tiver carenta Nós aperta a balãozada I'll follow I'll follow Se ela tiver carenta Nós aperta a balãozada I'll follow Nós fold na onda do lança Nós fold na onda da bola Brota, brota Na galinha é sem cucharras Brota, brota No engenho é sem cucharras Brota, brota No complexo é sem cucharras Nós fold na onda do lança Nós fold na onda da bola E aí, GG Manda pra ela, viado Brota, brota Na galinha é sem cucharras Brota, brota No engenho é sem cucharras Brota, brota No complexo é sem cucharras Brota, brota Na galinha é sem cucharras Brota, brota No engenho é sem cucharras Brota, brota No complexo é sem cucharras I'll follow 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 Brota, brota, na galinha é sem cucharras, brota, brota, no engenho é sem cucharras, brota, brota, no complexo é sem cucharras, brota, brota, na galinha é sem cucharras, brota, brota, no engenho é sem cucharras, brota, brota, no complexo é sem cucharras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho